Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, tudo bem? Eu sou o Igor Silva E agora o nosso tema é A situação de vocês em 10 cartas, pessoal Vamos saber a situação da vida de vocês em 10 cartas Você vai pensar na pessoa que você gosta e nós vamos saber A sua situação e a dessa pessoa em 10 cartas Quero mandar um alô para todo mundo que está assistindo esse vídeo Todo mundo que tem compartilhado as lives, as lives não, os vídeos Todo mundo que tem feito do canal Enigma do Oriente o seu canal De escolha, né? O pessoal abraçou o canal, a verdade é essa, eu sou muito grato a vocês Por terem abraçado o canal Pessoal, eu desejo a todo mundo Tudo de bom, tá? Se você estiver passando por algum problema, alguma dificuldade Pode acreditar que é passageiro Você tem total capacidade de dar a volta por cima E conseguir êxito em tudo que você quer Não se desanime, não se sinta derrotada ou derrotado Acredite que você realmente tem o poder de mudar a sua vida Seja uma pessoa positiva para você trazer o que você tanto quer até você Tá bom? Pessoal, quero lembrar vocês que a promoção continua Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Sem necessidade de marcar o horário Quero lembrar vocês também que jogamos buzos, tarô e baralho cigana E quero lembrar também que fazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Com vários relatos de vários clientes já dizendo aí, tá? O que aconteceu na vida deles depois do trabalho Graças ao Pai Oxalá Graças aos guias Realmente muita coisa boa tem acontecido Tá bom, pessoal? A minha gratidão a todo mundo E vamos agora para o montinho número 1 O montinho da minha mãe, Yansan Ah não, deixa eu falar primeiro de montinhos que eu esqueci, desculpa Montinho número 1, Yansan Santa Bárbara Montinho número 2, Santa Catarina Montinho número 3, Santa Sara Montinho número 4, Santo Expedito 1 e 2 são para pessoas que já tiveram alguma coisa com esse ser humano 3 e 4 são para pessoas que nunca tiveram nada, tá bom? Os montinhos foram apresentados Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Vamos no montinho número 1 Montinho da Santa Bárbara Sua situação A situação de vocês em 10 cartas, gente Você e essa pessoa 10 cartas que vão definir A situação de vocês Lembrando que é uma tiragem com várias energias Se não combinar com a sua, basta você escolher um outro montinho Ou fazer uma consulta com a sua única energia, tá? Uma consulta particular Vamos ver, pessoal Situação de vocês em 10 cartas 10 cartas mais o conselhinho, né pessoal? Conselhinho não conta Vamos lá, para você que escolheu o montinho da Santa Bárbara A situação de vocês em 10 cartas Mentaliza a pessoa, por favor Traz a energia desse ser humano para cá Deixa o seu like, ative o sininho Se inscreva no canal Lembrando, o montinho 1 é para quem está Já teve alguma coisa com essa pessoa Pessoal do montinho 1, pessoal do montinho da Santa Bárbara A situação de vocês é o seguinte Muitas pessoas aqui estão afastadas, né? Mas o mais legal é que essa pessoa aqui Ela quer uma reconciliação com você E essa pessoa aqui entende Que o momento é muito favorável Para tentar Essa reconciliação com você, tá? Essa pessoa sabe que vai ter felicidade Êxito ainda com você Eu vejo que essa pessoa É uma pessoa Que ela quer um reinício Ela quer realmente Vivenciar com você Tudo, tudo que já viveu Ela quer uma nova etapa com você Ela quer um recomeço Ela quer curar o passado Esquecer do que aconteceu, tá? Por quê? Porque é uma pessoa que tem amor por você É uma pessoa que ela vai se envolver De uma forma melhor com você do que antes Existe muito amor aqui, tá gente? Não é pouco, não Existe muito amor Essa pessoa vai se declarar para você logo, logo É uma pessoa que está nos seus caminhos Já existe amor enraizado, tá? Por mais dificuldade que possa ter tido no caminho de vocês Olho grande, inveja Essa pessoa vai voltar para a sua vida Pensa já em fazer isso É uma pessoa que lembra muito de você Pensa demais em você E tem muito desejo de te mandar Algum tipo de comunicação Mensagem Recados Ela já planeja, tá gente? Ela já pensa em fazer É uma pessoa que Ela não consegue seguir o caminho dela Ela não consegue te esquecer E vejo ela com muita fé Acreditando na possibilidade De vocês resolverem essa questão Que afastou vocês E que vocês possam novamente ter um elo de amor Porque essa pessoa Você tem uma grande importância na vida dessa pessoa Essa pessoa entende que vai ter um recomeço com você Que ela quer isso, tá? E ela sabe que é o momento de colher tudo que vocês plantaram Porque já existe um enraizamento Já existe uma história entre vocês, tá? Pra quem não está separado dessa pessoa Essa pessoa vai se permitir uma transformação Uma mudança E vai ficar mais Mais junto de você Por quê? Pra muitos aqui Muitos que não estão separados Essa pessoa é uma pessoa que Vai e aparece Só me aparece Só me aparece Fica nesse jogo Eu vejo essa pessoa realmente mudando isso, tá? Eu vejo que esse corte Vai fazer muitas coisas melhorarem pra você Eu vejo que essa pessoa quer acabar com esse corte Ela quer de novo a paixão Ela quer o amor Ela tem muito desejo E ela vai se aventurar de uma forma mais eficaz Pra poder resgatar esse relacionamento de vocês Que é um relacionamento que existe Vou repetir Muito amor aqui Então as 10 cartas vieram te falar Que essa pessoa, ela quer uma reconciliação, tá? Qual o recado do universo pra você? Alma gêmea Sim, esta pode ser só uma gêmea Tá falando que essa é só uma gêmea, né? Segundo recado Curando os problemas À medida que você esquece Cura os problemas Você atrai as soluções Você começa A fazer com que As coisas se desenrolem Ou seja Se você quer essa pessoa Esqueça o passado Para vocês ficarem bem Entendeu? Lembrando que Só você sabe o que é melhor pra você Aqui é um conselho Com muitas energias Se você quiser um conselho melhor Faça uma consulta particular Com a sua energia O WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Promoção por tempo limitado Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Obrigado pelos comentários Obrigado pelos likes E obrigado por vocês participarem aqui do canal, né pessoal? Vocês estão gostando? Fala pra mim aí Olha a promoção tá acabando, hein pessoal? Promoção por tempo limitado Onde eu respondo 5 perguntas, hein? Só chamar no WhatsApp lá Vamos pra opção 2 A opção da nossa querida Santa Catarina Vamos ver aqui Situação de vocês em 10 cartas, pessoal Qual a situação de vocês em 10 cartas? Você vai mentalizar a pessoa E vamos descobrir a situação de vocês em 10 cartas Traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor, pessoal? Traz a energia dessa pessoa pra cá Vamos ver Mentaliza Se vocês estão gostando do canal Fala pra mim Bom, opção da Santa Catarina Opção número 2 A vida de vocês em 10 cartas A situação de vocês em 10 cartas Você e o ser amado, tá pessoal? Beleza pessoal, pra você que escolheu a opção 2 A opção da Santa Catarina Situação de vocês em 10 cartas Sua e da pessoa que você gosta Pessoal, essa pessoa aqui É uma pessoa que agiu com um pouco de maturidade em relação a você Foi uma pessoa que agiu ou age, né pessoal? E conforme ela age assim com essa imaturidade Com essa certa criancice Ela acaba trazendo sacrifícios Acaba trazendo tristeza pra esse relacionamento Tá? Eu vejo muito bloqueio pra esse relacionamento Muito olho grande Muita inveja Porque vocês dois juntos Vocês chamam a atenção demais E isso aí Acaba realmente atrapalhando bastante o caminho de vocês, tá? Mas eu vejo que nessa história de vocês Vai ter uma grande surpresa Vai ter uma grande surpresa ainda Pra quem tá separado Não foi um final, tá? Não, não, não Esse rompimento não vai se manter Porque existe muito desejo aqui, tá? Existe muita paixão Muito desejo E vejo vocês tendo vitórias juntos Você e essa pessoa Eu vejo que Todas as pessoas que estão felizes Com o seu afastamento dessa pessoa Elas vão realmente Voltar atrás Porque Elas vão ficar muito infelizes Porque você vai voltar pra essa pessoa E ela volta pra sua vida Aqui só pede pra você Parar de falar da sua vida Você é uma pessoa que fala demais da sua vida E nem todo mundo que tá do seu lado Quer ver o seu bem E o fato de você ter se separado dessa pessoa aqui Pra quem tá separado, logicamente Que teve uma terceira pessoa Que teve influência Muito forte aí Pra você se afastar dessa pessoa Então aqui O que que eu falo pra você? A Dona Maria Padilha Tá saindo no jogo aqui Ela tá pedindo pra você Ser mais esperta ou esperto Não permitir que pessoas Influenciem na sua vida amorosa Eu vejo aqui Essa pessoa pensando muito em você Pensando com muito amor Querendo voltar pra sua vida Querendo uma reconciliação Querendo ter uma nova oportunidade com você Onde vocês possam vivenciar o relacionamento Como ele era E fazer ele ficar melhor Essa pessoa aqui É uma pessoa que tem a esperança Desse renascimento na relação de vocês É uma pessoa que Ela quer ter notícias suas Ela procura saber E por mais que você não acredite Essa pessoa te ama Te deseja, te quer Aí você vai falar pra mim Algumas pessoas vão falar Mas ama, mas tá com a outra Tá com a outra Porque você não quer saber dela Ou terceiras pessoas Estão fazendo fofoca de você Não é porque uma pessoa Está com uma outra pessoa Que ela não ama Tem gente que pode Tá com uma pessoa E ama E ama aquela outra pessoa E por criancice Por infantilidade Nós estamos juntos Cada caso é um caso Por isso que eu te falei É uma energia generalizada aqui Mas que essa pessoa te ama Não tem como eu falar outra coisa Essa pessoa te ama muito Tá? Em vez de uma transformação Que vai trazer segurança Para o amor de vocês Ou seja Você e essa pessoa Ainda vão ficar juntos ainda E o que eu estou te falando Nesse vídeo Essa pessoa vai falar Nos seus olhos Olhando para você Que te ama Tá? Pode ter certeza Tudo aqui e aqui Esse relacionamento aqui Não acabou É uma fase Uma má fase, né? Mas que logo logo Vai ser solucionada Porque aqui existem sentimentos Tá bom? Recado do universo Chamando a sua alma gêmea Suas orações Tem gente aqui Que está fazendo oração Para essa situação Entenda a sua energia Estenda a sua energia E leve para os outros O que que pede aqui? Para você ter fé Para você ser positivo Ou positivo Estender a sua energia Porque à medida que você Estende a sua energia À medida que você é positivo Você atrai Tá? E muitas pessoas aqui Estão conversando Com o espiritual Estão pedindo E estão sendo atendidas Porque essa pessoa Tem amor por você sim Tá bom? Se não combinou Com a sua energia Você faz uma consulta particular WhatsApp Está na descrição do vídeo Mas é o 2199-703-7548 Fazemos Desfazemos Qualquer magia Qualquer feitiço E especialidade Na área amorosa Temos uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta É ver a gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar horário Tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente Jogamos Búzios Tarô E também Baralho Cigano E quero agradecer A todo mundo São Paulo Curitiba Cuiabá Rio de Janeiro Florianópolis Espírito Santo Minas Gerais Pessoal do Ceará Pessoal de Salvador Todo mundo Está ligado No canal Enigma do Oriente Portugal Alemanha Suécia Suíça Gratidão A todos vocês Que fazem do nosso canal Esse sucesso Um beijo No coração De cada um De vocês Vamos para a opção Número 3 A opção Da Santa Saracali A rainha Do povo cigano Situações De vocês Na vida amorosa Em 10 cartas Você E aquela Pessoinha Virou uma cartinha Aqui dizendo Que vai ter solução Nessa situação Olha aí que beleza Lembrando que Aqui são para pessoas Que nunca tiveram nada Tá É a opção 3 É uma amizade nova Uma amizade antiga Vamos Prosseguir Pessoal Sua vida amorosa Em 10 cartas E dois conselhinhos Amoroso Para vocês Porque aqui Eu faço Da melhor forma Possível Para não ter dúvida Conselhinho amoroso Conselhinho do universo Vamos lá pessoal Para a opção Número 3 A opção Da Santa Saracali Sua vida Em 10 cartinhas Pessoal Situação de vocês Em 10 cartas Vamos lá Mentalizou a pessoa Traz a energia Dessa pessoa Para cá Por favor Vamos lá Está bem É uma pessoa Que sente ciúmes De você É uma pessoa Que quer fazer As coisas Diferente Tá Vocês terminaram Vocês não estão se falando Muitos aqui Houve um afastamento Mas vai vir sim Uma surpresa Vai vir uma mudança Nessa energia De afastamento Eu vejo essa pessoa Querendo saber mais De você Querendo ter notícias Suas Tá Vejo aqui Essa pessoa Querendo sentar Com você Para poder conversar Para poder acertar As coisas Vai tomar algum tipo De atitude Essa pessoa Aí Tá Para ter um recomeço Com você É uma pessoa Que ela vai solucionar O problema Que houve entre vocês Para que ela possa Tirar esse afastamento Realmente da vida De vocês aí Por que essa pessoa Deseja tirar o afastamento Porque você traz Uma estabilidade Para essa pessoa Essa pessoa Tem uma paixão Por você E ela quer Essa reconciliação Mais do que você Ela sente muito A sua falta Para quem não está Separado Essa pessoa Se afastou Ou está pensando Em se afastar Tá Mas de qualquer maneira Essa pessoa Ela vai permanecer Na sua vida Porque eu vejo Estabilidade Equilíbrio E uma segurança Muito grande Na vida de vocês Aqui Tá Eu vejo Que essa pessoa Aqui É uma pessoa Que ela já tem Sentimentos por você É uma pessoa Que quer cuidar De você Vem cuidando Algumas pessoas Já vêm cuidando Uma pessoa Que ela Ela sente Que ao seu lado Ela tem sorte Ela sente Que você Ajuda ela Ela sente Que você Tem atração Por ela também Só que não Demonstra Entendeu Essa pessoa Sente tudo isso E por isso Que ela Deu essa Afastada De você Mas eu vejo Ela realmente Tirando esse Afastamento Tirando essa Energia ruim E vocês Voltando E vocês voltando A ter um elo Novamente Como ela Tá Eu vejo vocês Passando por essa fase Aí Conseguindo ter êxito Conseguindo ter vitórias E Voltando A conversar mais Com essa pessoa Aonde eu vejo Um envolvimento Futuro aí Entre vocês Pra maioria das pessoas Aqui vai haver Um envolvimento É inevitável Que vocês se envolvam Existe muita química Né pessoal Essa foi Pra opção Número 3 É a opção Da Santa Sara Não tem nem muito O que falar Aqui Aqui os baralhos Já falam tudo Na verdade Tudo bem Amplo Qual o recado Do universo Faltou mais um recadinho São três Pra vocês Fatores religiosos Estão influenciando Essa situação Tem alguém Fazendo uma macumbinha Rezando Orando Fazendo algum tipo De energia aí Pra puxar essa pessoa E aqui fala Que a situação Exige que você Tenha fé Espiritualidade Tá te ajudando E sentimentos românticos Seus sentimentos românticos São reais Vale a pena explorar Essa pessoa também Está gostando de você E você está gostando Dessa pessoa Tanto que às vezes Do nada Você lembra dessa pessoa Isso aí já são Já são os guias Trabalhando Ouvindo vocês O seu mentor espiritual Te ajudando Porque ela é uma pessoa Boa também Pra estar ao seu lado E o que você sente Essa pessoa também sente Tá pessoal Lembrando Se não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Nosso WhatsApp É o 2199 703 7548 2199 703 7548 Fazemos Todos fazemos qualquer tipo De trabalho Especialidade Na área amorosa Temos uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta via gravação De áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar o horário Tá bom? Estamos no canal Enigma do Oriente E não esqueça Da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Vamos para a opção Número 4 Pessoal O que essa pessoa Esconde de você Não Situação de vocês Em 10 cartas Vamos ver a situação Amorosa entre você E essa pessoa Em 10 cartas Somos do canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Situação de vocês Em 10 cartas Traz a energia Dessa pessoa Para cá Lembrando A opção 4 É para a pessoa Que nunca teve nada Com esse ser humano Tá bom? Mentaliza a pessoa Aí por favor Traz a energia Dessa pessoa Minha para cá Traz a energia Dessa pessoa Para cá Estão gostando Do canal? Fala para mim Por favor Fala para mim Pessoal Se você está Gostando do canal Sim ou não? Opção número 4 Opção de Santo Expedito Sua vida E dessa pessoa Em 10 cartas Uma amizade nova Uma amizade antiga Alguém que você Está conhecendo Mentaliza por favor Essa pessoa Canal Enigma do Oriente Já foi no nosso Instagram Está seguindo? Enigma do Oriente No Instagram também Facebook Enigma do Oriente Para você Aqui da opção Número 4 Opção de Santo Expedito Você e essa pessoa A situação de vocês Em 10 cartas Essa pessoa Já tem amor Por você Gente Essa pessoa Tem amor Não fala É uma pessoa Orgulhosa Mas tem amor Aqui já Você é uma novidade Maravilhosa Que está na vida Dessa pessoa Você traz surpresas Para ela Você traz realizações Você traz brilho Você está trazendo vitórias Você tirou essa pessoa De um momento Muito ruim Que ela estava Que ela estava passando Por desgaste Por uma energia ruim Uma energia baixa E você ajudou Essa pessoa Tanto que essa pessoa Fica te vigiando Fica pensando em você Uma pessoa Que sente a sua falta Quando não está Falando com você Eu vejo segurança Para vocês Permanecerem juntos Tá Eu vejo aqui Amor Alegria Verdade Realizações pessoais Essa pessoa Logo, logo Ela vai se declarar Para você Não demora Eu vejo uma harmonia Entre vocês Cada vez maior Vocês estão No caminho Um do outro Não é por acaso Tem uma coisa Mais forte Além do que vocês Conseguem ver E você veio Para cortar Tudo de ruim Do caminho Dessa pessoa Você veio Para tirar Ela de uma situação Que estava Horrível Ou você está Ajudando ela A sair dessa situação Ainda Mas o importante É que essa pessoa E você Estão entrelaçados Essa pessoa Faz parte Da sua vida Vai estar Na sua vida E veio Para ficar Na sua vida Ou seja A ligação De vocês É muito forte E só vai Realmente Aumentar Essa ligação Caramba Que bonita Somos do canal Enigma do Oriente Vamos ver o recado Conselho do Universo Para você Em relação A essa pessoinha Que você chegou Chegando na vida Dela Você chegou E já conseguiu Contribuir Para a vida Dela Antes de ver O recadinho Do Universo Fazemos Fazemos qualquer trabalho E especialidade Na área amorosa Nossa comercial Né pessoal Participe da promoção De 5 perguntas Promoção Só para os inscritos Do canal Tá bom O whatsapp Tá na descrição Do vídeo Mas é o 21997037548 Recado do Universo Para você Paixão Permita que seu coração E sua alma Cante com alegria Você tá apaixonado Por essa pessoa Sentimentos românticos Seus sentimentos São reais Atrativo Você tá com mais atração Você vai começar A despertar mais olhares Mais amor Muita gente Te olhando Gente Esse é o canal Enigma do Oriente Um beijo pra vocês Felicidade E muito amor